olá pessoal também é um vídeo com vocês e vamos jogar roblox fala galerinha tudo bem com vocês mais um vídeo de roblox aqui no canal julie christine games e hoje vamos tentar fazer essa travessia que é muito difícil muito divertida não podemos pisar no vidro errado senão a gente cai ai meu deus vai lá ai meu deus já caiu vai seguindo todo mundo vamos seguindo todo mundo para ver galerinha tá dando certo até agora hein e agora quem é que se habilita aí na frente vão vocês na frente o que que é ele foi ali ele foi ali olha gente vai é que tem acho que não dá para ver aquele truque dá para ver não dá nossa gente que vai na frente que foi na frente então esse aqui ó ai você pulou duas vezes a gente tem que usar os outros na deixar os outros e na frente a gente vai só observando nossa de o que é isso tadinha vai lá caiu o outro ali ó gente não é fácil não galerinha é uma travessia muito grande e agora ai meu deus e agora ai meu deus nossa o outro caiu ali não a menina demorou de apertar o vidro nossa olha quanta gente tá jogando galerinha esse game é que tá travando o jogo é que tá com muita gente por isso que tá travando e agora deixa eu pular deixa eu pular aí pulou vai você viu ali ó ali ó nossa e na frente é muito arriscado e na frente né não é que isso da frente aqui ó nossa galerinha enquanto a deus tá tentando atravessar gente deixa bastante like nesse vídeo você que curte os vídeos da Juli deixa bastante like se inscreve você que não é inscrito se inscreve você que é inscrito deixa muito like que é grátis gente é de graça não custa nada tá deixa bastante like aí no no vídeo para que o YouTube entenda que vocês gostam dos vídeos da Juli tá bom galerinha e agora e agora tem um lá na frente já vem aqui vai 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 eu vou empurrar alguém não faz isso ah não tem como empurrar e aí 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 não acredito Ju Nossa tava indo tão bem eu não tenho vida e aí começar tudo de novo galerinha e indo muito bem ela vacilou ali ela ela foi andando em vez de pular aí caiu na nessa 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 a tela é sensível eita agora a gente perdeu hein a tela é sensível Cadê o povo? Cadê o povo para nos ajudar? vai ali ó opa pulou Oi e agora e agora? espera deixa eles ir vamos vamos usar o velho truque galerinha aí foi vai devagar vai devagar vai devagar vai devagar vai devagar Nossa difícil de decorar é uma pista muito longa se fosse pouco dava pra gente decorar né filha? é e não tem cores né se tivesse cores a gente decoraria nossa todo mundo viu que a gente tá aqui caiu ali nossa quem é que vai quem é que vai quem é que vai foi aquele vermelho ele foi ele já decorou gente ó ele já decorou galerinha e não perde o vermelho não não perde o vermelho vamos seguir fazer essa travessinha nossa é muito longa e aí o 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 vai lá, segue, não perde de vista, não perde de vista levanta a câmera pra gente ver se falta muito ai meu deus, nossa muito vai 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 vai, não perde assim, essa turma de vista tem que cuidar, e pula dá pra não escorregar, viu tá, eita ai caiu o vermelho, gente, era o único que era o bom tá todo mundo junto agora, e agora, quem é que vai, nossa, olha vai lá, menininho foi, tem calma, tem calma, tem calma, meu deus, quebrou, quebrou aquilo ali ai, gente, travou, nossa, a gente tava bem longe, ai o game travou, galerinha ai, a gente teve que voltar do início, a gente tava indo muito bem, né, Ju? sim mas vamos de novo, hein, vamos de novo, vamos de novo, eu gostei desse game, galerinha mas é meio impossível, como tá escrito no início do game, é meio impossível, né, Ju? impossível, impossível atravessar, nossa vai lá eita, espera, espera, espera alguém, vamos esperar alguém eu tô indo sozinha tem dois parados ali na frente ninguém tem coragem de ir é só porque eu veio primeiro, né foi, 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 foi agora foi, agora espera, agora eles vão olha, o outro tava quebrado, você viu? ai espera, vem alguém nossa, dá uma aflição, galera e agora, hein? eu vou pular ai é muito difícil, gente e o pior, não tem fim essa travessia, gente o pessoal tá tudo lá na frente, olha pra ver, Ju olha, um monte que tá lá na frente ai, deixa alguém ir na frente, vamos usar de cobaia, vamos usar de cobaia, Ju caiu ai eita o outro escorregou vai, 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 quem é que vai pular? vai lá quem vai se habilitar? ai nossa, gente vai, vai, deu certo vai, vai, próximo, vai nossa, os outros tão bem lá na frente não você tem que esperar ele bater, senão você vai cair junto vai você e agora, e agora, e agora, e agora tá todo mundo vindo lá, ninguém consegue passar, gente vai, pula pra da frente ai ai, eu perdi a direção, qual é a direção? pula deixa a gente perder, a gente tá voltando, filha não, eu tô ajudando pra vir mais gente ai vai gente, pula, 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 pula eu vou pular o pessoal não quer pular, gente, e agora? vai lá vai lá vai lá, meu deus foi, foi ai, calma ai, meu deus então aqui então foi esse tô gostando gente, comenta ai quem já conseguiu fazer essa travessia completa, gente é nossa primeira tentativa, né, Felipe? a gente tá jogando pela primeira vez esse game aqui vem alguém, gente por favor mas é muito longa essa travessia, muito, muito, muito longa ninguém entendeu, foi nada que ele disse ali tá todo mundo esperando, Jill vai 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 ai, foi? foi não é, vamos adivinhar, vai ai, deu certo, agora todo mundo vai, ó esses espertinhos, né vai, criaturas, pula alguém leva aquele outro, se você for pro outro ai, ai, todo mundo vem, esses espertinhos, ó tá vendo todo mundo ai, vai pra frente, pra frente, cuidado, ai gente, tem muita gente nossa, daqui a pouco o vidro quebra só com peso espera, espera, não vai não vai, não vai, não vai, não vai vai, alguém se habilita ai nossa, o vidro, o vidro vai quebrar com tanta gente gente e agora, e agora? ai travou, alguém travou ali, você viu? é muita gente jogando nesse servidor, gente ali ó, tá travado ali ai e agora? esse montão de gente quem é que vai, quem é que vai? uhuuu foi uhuuu caiu vermelho nossa, a gente tá bem longe já, galerinha, ó nossa tem uma turma lá atrás, ó tá vindo outra turma, gente uhuuu não, se todo mundo chegar aí, não vai caber todo mundo aí, não não, com certeza não ninguém quer ir, gente ninguém quer ir, todo mundo tá esperando vamos gente, coragem, coragem isso, eles estão esperando a galerinha que estão lá atrás não, mas vai vir muita gente o outro tava dançando ali o outro tava o outro tava deixando cair e acabou caindo ali, gente vai lá vermelho vai lá vai lá tava lá tocando vermelho precisando pra não andar muito e cair lá, lá no vagão que tem, ó a gente vai ou eles vai? a gente falou que é reto, acho não deixa alguém aí, vamos, vamos eles tão jogando há muito tempo é a nossa primeira vez, vamos aguardar, né galerinha? é ninguém ficou em primeira, gente ninguém ganhou galerinha, avisa pra mamãe, avisa pro papai que a mãe da Juli, né filha, a Vilma tem um canal de receitas, galerinha a mamãe tem um canal de receitas, tá? o nome é receitas com a Vilma vou deixar os dois links na descrição, tá? avisa pro mamãe, avisa pra papai avisa pra mamãe, avisa pro papai que ela tem um canal de receitas vai, Ju, vai em frente tá perdendo ai meu Deus eu vou deixar os dois links deixar games da Ju e receitas com a Vilma aqui na descrição, tá bom galerinha? na descrição não, fixado no topo dos comentários vai lá nossa, tem todo mundo separado a gente tá indo pro lugar certo? tô tá, né? tô olha, a gente não tá nem na metade da pista galerinha agora que eu tô vendo a barra aqui em cima a gente nunca vai chegar ali ô filha, a gente tá revoltando não tá não, né? ah, eu já perdi a direção já, gente não, a gente veio da linha oita olha a turma que tá aí galerinha uhuuu e aí? eu tô passando ali ó sozinha vai lá nossa, esse monte de gente ninguém vai e aí? oi oi cuidado, viu? eu sabia que ia aí na frente eita eita é muita gente galerinha nossa, tem pouco gente acabou olha a skin desse aqui ó é de ouro de diamante vai lá tá eu tô com agora é eu que tô com a máscara não, não fica pulando ele vai quebrar o vidro uhuuu pulou, pulou nossa, tá dando uma aflição, gente a gente tá se aproximando quer dizer, chegamos na metade agora, né? e agora? quem vai? quem vai? quem vai? quem vai? quem vai? fui! alguém tem que ir, né filho? e não é a gente, né? uhuuu uhuuu eu vou ou não? não, vamos aguardar não olha, eles estão vindo pra lá então é lá que é nossa, ainda falta muito meu deus olha, ele pulou ai ui vai lá, branquinho ele vai se perder vai esquecer qual foi vai lá meu deus acho que estava tomando uma agua ali ai vem eita pula Pula! Ele ta doidinho Vem garoto! Calma! Eu pensei que tinha pulado na frente Eu falei nossa Vai gente! Vai gente! Vai gente! Vai Nubi! Você não tem que ter medo não! Então vai esse aqui ó De bacon! Cabelo de bacon! Bacon! Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai? O outro foi voltar! Chegou todo mundo gente! Encheu agora! Ficou cheio! Vai! Ninguém se habilita gente! Mas todos! Meu Deus! Ta todo mundo junto! Eu to aqui! Foi! 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 Ai! Ai meu Deus! Cuidado! Meu Deus do céu! Eita! 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 Estamos perdendo uns amiguinhos! O que será que tem no final gente? É isso ali ó! Gente essa travessia... Nossa! É muito complicado! Se não for assim... Esse aqui vai cair num por um... Cuidado! Cuidado! Cuidado Tio! Vai ser essa aqui ó! Não! Não empurra não! Pelo amor de Deus! Vem! Eita! Não vem ninguém! Vai! 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 Ó, tá vindo um garotinha, gente. Isso. Vem, garotinha. Ela é muito boa. Ela ficou com medo agora. Olha lá. Foi, foi, foi. Foi, menininha. Nossa, tá todo mundo com medo de avançar. São dois trabatos ali, gente. É, esse game trava. A gente travou uma vez, você lembra? Vem, passarinho. Eu vou. Ela vai, ela vai. Vamos ver, vamos ver. Vai, vai, vai. Foi erradíssimo, hein? Erradinho. A outra linha ficou parada com a esquerda, gente. Eita, já caiu um monte, hein, Júlio. Ela vai ficar ali pra outra vez. Ai! Eita, perdeu. Tô chegando, gente. Tô chegando no final. Já dá pra ver o final. Alguém vai, por favor. Quero se divertir ali. Foi, foi, foi. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Vem no bichinho. Tá todo mundo esperando, galerinha. Aí. Foi, foi. Não, foi, não, foi, não, foi, não. Tá vindo gente mais atrás, tá? Não, não dá pra nem ver. Escuridão. Nossa. A pena que não dá pra ver o truque, né? Essa da frente aí, ó. Tá ficando pouca gente. Vem, garotinho. Vem. Vamos, 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 gente. Vamos, gente. Coragem, coragem. Erro! A gente acredita em vocês, pai. Eita, saiu do outro. Não, Júlio. Nossa. Não acredito que você fez isso. Nossa, olha o tanto que a Júlio arriscou, gente. Mas já fez a parte dela. Agora é os outros. É. Vai, gente. Força, força na peruca. Coragem, coragem. É só vou dar até o vinho. Aí foi. Sabia. Tá acabando os amiguinhos, gente. Tá acabando os amiguinhos. Tá acabando. E agora? A gente tá tão perto, gente, ó. Não dá pra chegar. Por favor, amiguinhos. Vai. Alguém vai. E agora, hein? Essa travessia é muito difícil mesmo. E não tem como decorar porque é uma cor só. Né, Júlio? Sim. Gente, quem conseguiu, comenta aí. É. Gente, eu consegui atravessar. A gente tá... Tá na luta. Mas eu acho que a gente não vai conseguir não, viu? Será que dá pra ver o que tem lá? Não. Não dá. Tá vindo mais ninguém pra nos ajudar? Não. Nossa. Tá vindo, tá vindo. Isso. Vem. Vem todo mundo. Vem. Isso. Tá vindo, tá vindo uma turma de amiguinhos lá. Tá todo mundo contente Nossa, já caiu ali, gente Chegou a turma, gente Agora vão embora, não fica esperando a gente, não Continue Empacou todo mundo aí, gente É importante ter garotinhos Vai lá, com blusa de gato E esse gatinho, gente, qual é a raça dele, gente? Tem um choque que tem ali, né? É Ué, todo mundo veio correndo, chegou aqui e parou, foi? Vai lá, vai lá você Pode querer ele? Sai do jogo Deve ser travado pra ele também Nossa, gente, empacou todo mundo E agora, Ju? Você lembra o anterior que quebrou? Não Vai lá Eu não lembro mais o anterior Tá vindo uma turma lá atrás, gente, aqui no mapa É A gente tá muito perto, mas É meio difícil Eles tão chegando, gente Oxi O outro perdeu, gente Foi, 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 foi Acho que foi um Foi não? Foi não Não Vai chegar mais que uma corajosa Mas tá muito longe Nossa Foi Foi? Foi Foi, foi Vai lá, aí, essa corajosa Vai lá, menina corajosa Aê 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 A gente tá usando a coitadinha de cobaia, gente Aê Coitada Aê Tadinha Ai, meu Deus Ela foi bem, né, Ju? É Aê Foi, 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 foi Tadinha, gente Ela foi tão corajosa Cadê, 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 cadê Alguém mais? Alguém mais se habilita? Tão chegando no final Ali Tá perto, tá muito perto Mas mesmo assim não tá dando É, tamo bem perto Tamo chegando bem longe Mas ninguém vai mais Tá todo mundo com medo Foi Foi, alguém Aí, foi, foi, foi Vai de novo, vai de novo Não pede o pique não Meu Deus do céu Eita, tá perto, hein Tem jeito de cair Vai, vai, vai Nossa, só tem Quatro Tem que chegar mais gente, Ju A gente tá sozinho Tem que ter mais gente, né É, será que eu vou, não? Eu vou? Eu não sei Você decide Porque senão o vídeo Fica muito grande Pra gente voltar tudo de novo Então a gente Se a gente cair A gente tenta Grava outro vídeo, gente Pra gente tentar Essa travessia Eu quero conseguir, gente Eu quero conseguir Vou mostrar pra vocês Não é pra ir não, doidinho Vai pro outro lado Meu Deus Estou esperando Outra turma Mas não tem Tá muito longe A turma, gente A primeira turma Não consegue nem sair Nossa, caiu todo mundo Bom, vamos em frente Cai, caiu Não tem problema não Escolhe um e vai Não, o garotinho vai Será que ele vai? Eu espero Vai, garotinho Vai, garotinho Vai, garotinho Aqui não Não, não vai Ela foi Não, não Vai, vai Aí Faltam quantos quadradinhos? Um Dois Não, nossa Falta muito Falta muito 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 Mesmo Mas estamos chegando Bem perto Você vai Você quer chegar Primeiro Então você tem que ir Não é, garoto Aí Quando fica Chega Só vocês Quebrou Estou ficando sozinha Eita Chega Outra turma Ali Chega Uma turma Bem corajosa Não mora Que ele chegue Não mora Que não Perca Chegando Tá chegando Tá chegando Não perca Aquela garota De novo Ela tá chegando Aqui Não caiam Garotinhos Não caiam Lembra aquelas garotas Que perderam Ela tá aqui De novo E aquele cara De gato Olha lá Eles tudo De novo Ali Gente Nossa Olha a turma Que chegou Mas não consegue Mais passar Dali A gente Tava ali E a gente Não consegue Decorar Cuidado pra não Cair Você tá Perto do abismo É aquele buraco Que até Tava Aquele ali Que a gente Tava Aquele bloco Não lembro Não Pula não Se for Vai pra frente Se cair Pelo menos Vai pra frente Eles tão decidindo Ali Eu acho Que não vão Vim Não Olha o monte De gente Que tá Vindo Gente Aí Veio um Ai Caiu Agora eles vão É aquele ali É aquele ali Eu vou Eu vou apertar Aquele ali Eu não tenho certeza Não Eu vou ali Ela foi Ela foi Chegou Chegou Outra turma Gente E agora Eu esqueci Eu não tinha certeza Gente Tem muita turma Gente Tomara Que a gente Consegui chegar Até que Estás Escreve ali Se a gente Chegar ali 8887 SS Ok Quem vai? Agora eu mandei CS Aliás Vai lá Garoto Se você Tá querendo Pular Vai pular Foi Foi garoto Eita Acabou caindo Nossa Deus Ai gente Eu não aguento Tô muito risada Vai lá Vai cuidado Nossa Eu pensei que você tinha caído Agora a garota Ficou ali Gente Acompanhe até o final Do vídeo Para ver se a gente Vai conseguir Ainda está muito longe Tem que ter um corajoso Que vá pulando muito Né? Ele é muito corajoso Gente O pombinho O pombinho Não Não Ai não acredito Que você pulou errado Eu escorrei Eu escorrei Que pena Gente Bom galerinha Foi muito bacana O vídeo de hoje Né? Infelizmente A gente não conseguiu Fazer essa travessia E não vamos tentar Porque o vídeo Vai ficar muito grande Num outro vídeo A gente vai mostrar Para vocês Tá? Essa travessia E quem conseguiu Deixa like Tá bom? Deixa like E comenta aí Até o próximo vídeo Tchau Até o próximo vídeo